Durante o final de semana, aconteceu a 8ª Copa Sesc de Judô. O evento foi realizado no Teresina Hall. E entre as diversas categorias do esporte, estavam também os pequenos atletas, com idade entre 4 e 8 anos. Para o professor Queiroz, preparar estas crianças de garra é bastante gratificante. Para ele, todos são campeões. Já são orgulhos, né? Já dá para observar garotos com habilidade, coordenação, mas está muito cedo. O intuito maior é a parte educativa e vi um campeão, como o espetacular que a Sara fez. Depende de muitos outros investimentos, depende de um talento incrível como ela tem. Mas nós temos expectativa, sim, de um dia ter os atletas do mesmo nível. Eles podem até ser pequenos, mas a responsabilidade da competição aqui no tatame, esta é grande. E na hora de receber a medalha, olha quem estava lá para fazer a entrega. Sara Menezes. É maravilhoso, muitas crianças, pais acompanhando, adolescentes. Tem todas as faixas etárias, tem sênio, também acima de 20 anos, tem as pessoas que fazem por lazer também o esporte. Então é um evento bem grandioso e bem participativo. As pessoas gostam, todos os anos estão aqui presentes, participando e competindo. Marcos André, de apenas 4 anos, disputou a sua primeira luta. Com poucas palavras, ele se mostra empolgado. Eu gosto de disputar aqui o judô? Sim. Mas pretende ganhar? Sim. Motivo de orgulho para a mãe do pequeno atleta. Eu desejo que Marcos André continue lutando, que ele se torne um grande lutador e que essa seja a primeira de muitas. Esse é o meu desejo. E no final, eu também tive a honra de participar da comemoração.